Oi, Livaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, muito bom dia e bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Você quer começar pelo PL ou pelo PRTB? PRTB. Então vamos começar pelo PRTB. Nádia, depois do anúncio da tendência de um coronel da reserva do Exército assumir um partido político no Piauí, agora é real, já está no papel e na Justiça Eleitoral. A direção nacional do PRTB confirmou a nomeação do coronel Nixon Frota, já na reserva do Exército, para dirigir o partido no Estado. O PRTB, até o ano passado, era comandado pelo ex-deputado saudoso, o ex-deputado Fernando Monteiro. Deixou aí um capital político até razoável, organizado em muitos municípios, inclusive aqui em Teresina. Agora, o coronel Nixon assume o partido, eu conversei com ele assim rapidamente lá na Assembleia, com o objetivo de, em primeiro lugar, saber o que restou no PRTB, fazer um levantamento do que existe do partido, saber quem fica e quem sai. Esse capital político de Fernando Monteiro já é hoje disputado à tapa, principalmente no interior, Nádia. Todo mundo de olho nos colégios e nos redutos de Fernando Monteiro. Só o PT que ignora aqui em Teresina. Não quer saber de quem era aliado ou pertencia a esse comando político do PRTB na capital. É, Livaldo, e no PL nós temos aí as manifestações do pré-candidato do partido, o secretário de Segurança, Fábio Abreu. Nádia, as especulações eram de que dão conta de que Fábio Abreu está investindo na base aliada ao prefeito Firmino Filho. Pode, inclusive, conquistar apoio exatamente na base da sustentação ao Palácio da Cidade. Bom, isso eram notícias de bastidores. Agora não, é fato anunciado pelo próprio pré-candidato do PL, a Prefeitura de Teresina. O objetivo nosso é propor uma composição em que o vice venha a somar. Nosso objetivo é, e eu repito isso muitas das vezes, exatamente no sentido de incorporar a função de vice como um gestor junto com o prefeito, e não apenas com uma figura ilustrativa. É por isso que nós estamos tendo todo um cuidado para a escolha desse nome e que esse nome venha a somar. Pode, sim, ser da base do prefeito, pode ser da base do governo, pode ser o nome independente. Mas, é lógico que todas essas conversas já foram feitas e agora a gente já está praticamente finalizando as conversas para anunciarmos o nome do vice ou da vice para a nossa composição. Com quem, hein, Alivaldo? É um certo mistério ainda, porque o vice pode ser do próprio PL, uma chapa pura, como pode ser através da atração de alguma liderança de partidos aí, ou da base de sustentação da Prefeitura na Câmara Municipal, ou até mesmo o nome ligado ao governo do Estado. O caso mais recente foi o do major Paulo Roberto, que se filiou, ou vai se filiar este mês de fevereiro ao PL, como pode ser também do Solidariedade. E, nos próximos dias, o deputado Fábio Abreu terá uma conversa com o ex-senador João Vicente Claudino, que é o presidente estadual do PTB, que ainda não definiu a estratégia do partido para a eleição majoritária em Teresina. Está aberto a conversa, há possibilidades de acordo. E uma dessas possibilidades é exatamente o Partido Liberal. Alivaldo, vamos à última de hoje? Vamos sim, Nádia. Vamos voltar a falar sobre eleições no interior do Estado. E hoje eu destaco fatos novos na sucessão do prefeito Gil Carlos lá em São João do Piauí. Nádia, está se desenhando uma disputa acirradíssima na base aliada ao prefeito Gil Carlos, maior do que propriamente a disputa que virá na campanha eleitoral, porque dois grupos estão formados na aliança PT e MDB. Um grupo liderado pelo empresário Ednei Amorim, que é pré-candidata à prefeitura. Tem o apoio do prefeito Gil Carlos, que é do PT, mas apoia a pré-candidatura do Tio, do senador Marcelo Castro, que é a principal liderança do MDB, e do deputado estadual Firmino Paulo, do Progressistas. Por outro lado, o PT lançou também um pré-candidato, o médico Ingrácio Amorim, ou mais conhecido como doutor Poroca. E olha só o time do doutor Poroca, Nádia, botou o time em campo. Tem o governador Wellington Dias, a deputada Rejane Dias e o deputado Assis Carvalho. É time forte dos dois lados, mas a oposição também se prepara e bem. O médico Eduardo Moura é pré-candidato à prefeitura pela oposição. Ele é casado com uma filha, Genro, da ex-prefeita Amparo Paz Landim, e pretende exatamente não só unir a oposição, como aproveitar algum tipo de descontentamento ou de racha da base aliada ao prefeito Gil Carlos. Obrigada, Alivaldo. Bom final de semana para você. É isso, Nádia. Até segunda. Até segunda aqui no Notícia da Manhã.